Oi Praz, Deus te abençoe, mano, a gente sabe que esse momento é muito difícil, mas força aí, a família vai estar junto com você e a gente também, tá bom? Força! Oi Praz, deseja a força, cara, que nesse momento aí você consiga meter força pra estar firme nesse momento, que sua família esteja ao seu lado também, pode ter certeza que nós somos sua família também, vamos estar torcendo pela sua recuperação o mais rápido possível, e um grande abraço, você tá junto! Oi Praz, estamos aqui pra desejar com você força nesse momento difícil da sua carreira, mas como você é um guerreiro, a gente sabe que em breve você vai estar junto com a gente aqui novamente, valeu! Valeu Praz, força aí pra você, vamos juntos! Fala aí Fernandão, a gente tá aqui torcendo por você, mano, a gente lamenta também, acho que você também, deve lamentar muito o que aconteceu contigo aí, mas Deus sabe de todas as coisas, que logo você se recupera e possa estar com a gente aqui, sabemos que vai fazer muita falta pra gente, mas Deus sabe de todos, abraçamos! Fala Praz, irmão, cara, estou passando aqui pra dar força pra você, com certeza que você tá sentindo nós, aqui também damos, estamos tristes, mas rola pra frente! A gente tem ainda esse ano todo aí pra conquistar, pode ter certeza que mais ainda agora, né, vamos buscar esse título porque é pra você também, meu irmão! Pode ter certeza que a família aqui tá contigo e o que precisar, vou contar com nós, tá bom? Forte abraço do Rafa e força, estamos juntos, não esquece desse modo, tá bom? Fala Praz, tudo bem, meu irmão? Passando aqui pra desejar pra você boa recuperação, Deus te abençoe, que você recupere logo, que você esteja o mais rápido possível aí com a gente, e tamo junto, tamo junto, pra quem quiser, pode te contar com a gente, tá bom? Vem vocês já! Vai, 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 vai! Aí praz, a gente tá aqui pra te desejar força, tamo junto aí, tá bom? Deus abençoe nessa recuperação, precisando de alguma coisa, o grupo sempre está à disposição aí, tá bom? Valeu praz! Isso aí praz! Tamo junto! Tamo junto sempre! Um abraço! Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro.